Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim fazer um tour pelos meus sapatos. Como vocês podem ver, isso aqui está uma bagunça, isso aqui são todos os meus sapatos que estão todos desajeitados. Então eu vou arrumar eles aqui com vocês, aqui ficam as minhas bolsas, depois eu posso fazer um tour por elas também. Mas hoje eu vou focar nos sapatos, então eu vou arrumar eles aqui e mostrar um pouquinho de cada um, qual que eu gosto mais, enfim, e a gente vai organizar juntos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de tour por sapatos e gostam de vídeos de organização, já deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também apoiar o meu trabalho. Não esquece de se inscrever se você é novo por aqui e também de ativar o sininho da notificação. E bora lá então! Então gente, aqui para trás, mais para lá para trás, eu vou deixar os de inverno, né? Porque agora é verão, então eu sei que eu não vou usar muito. Então eu vou começar com os sapatos de inverno para colocar ali. Aqui eu tenho uma botinha que eu uso muito no inverno, que eu gosto muito, que ela é super quentinha, que é essa botinha aqui da Estilo Mix. Olha que bonitinha que ela é. Ela é super quentinha. Aqui faz muito frio no inverno, então eu gosto muito de usar ela porque o meu pé é super gelado. Ela é toda de pelinho aqui dentro, ó. E ela é bem, bem quentinha mesmo. Ela é bem confortável, bem nolinha e eu gosto bastante. Para quem quiser saber, o número do meu pé é 35, tá? E eu vou começar a colocar esses de inverno, então, aqui no final. Vou colocar ela aqui. Então assim, como eu não consigo mostrar muito aqui embaixo, eu vou organizando aqui. Conforme eu vou mostrando, depois eu mostro como que ficou a organização final, tá? Outra bota que eu tenho aqui, que é super de inverno, é essa aqui, ó. Ela é tipo um coturno com salto. Olha que bonita que ela é. É da marca Suzana Santos. Ela é linda, preta, tratorada, né? E ela é super linda, que ela tem o zíper para fechar, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Eu gosto bastante, tenho usado ela agora, que ela tem esse cadarzinho também. É super linda. Vou colocar ela aqui do ladinho. Outra bota preta que eu tenho nesse estilo também, tratorada, é essa aqui, que ela aqui é nessa coisa assim, mais brilhosa, que eu não sei o nome disso. Essa aqui é da Pi, é da Pitarelo. Ó, aqui ela tem uma parte que é de elastiquinho, para encaixar no pé. Ela também tem o zíper. E ela tem esse tratoradinho também, bem bonitinho. Ela é um caninho mais médio. Eu vou colocar aqui também. Um sapatinho que eu tenho para usar em casa, que eu ganhei do meu pai quando ele foi viajar para a Argentina, é esse sapatinho aqui. Tipo uma pantufinha. Ela também é de pelucinha aqui dentro, igual aquela primeira botinha. E ela é super linda, olha. Ela é feita à mão. Ela é bem, bem bonitinha mesmo. Coisa mais fofa. E eu vou colocar ela aqui também, porque agora, né, não vou usar muito, porque tá calor aqui. Aqui eu tenho o meu tênis de corrida de exercícios, que eu caso não uso, porque eu não costumo fazer exercício. O meu é da Asics. Ele é bem bonito. Ele é rosa, ó. É super lindo. Vou colocar ali. Essa é essa sapatilha que eu quase não uso. Essa aqui é da Rafaela Melo. Faz muito tempo que eu tenho essa sapatilha e eu não uso mais ela. Ela é rosinha, tem essas pérolazinhas aqui. Ela é super fofa, mas eu quase não tenho mais usado ela. Acho que eu vou até colocar ela aqui em um cantinho. Vou colocar aqui. Essa aqui que eu também quase não uso mais. Essa aqui é da M Blanco. Que é essa sandalinha aqui. Eu usei muito ela. Ela é super confortável. Ela tem esse saltinho também. Ela é bem confortável. Mas agora eu não tenho usado muito ela. Ela é azul e é super linda, né? Vou colocar os tênis ali por cima, tá? Esse tênis que eu tenho aqui da Via Marte é um tênis que faz muito sucesso, que todo mundo me pergunta onde que eu comprei. E ele é super bonitinho. Perguntaram até se fui eu que fiz essas customizações. Só que na verdade não. Olha, tem saltinho também. Ele é todo assim mesmo. Ele já veio assim. E ele é muito, muito lindo. Eu gosto muito desse tênis. Vou colocar ele aqui por cima. Uma sandália que eu não uso muito, que eu vou esconder ela por ali, porque eu não uso muito porque ela dói o meu pé, que eu acho ela meio desconfortável, é esse slide aqui da Melissa. A minha é da Melissa, ó. Ela é rosinha bebê. Ela é muito fofa, só que pro meu pé eu não gosto, porque meu pé depois dói muito, tem muita dor no joelho, inclusive. Então eu acabo que eu quase não uso ela. Eu me esqueci o nome desse tipo de sapato, mas eu tenho um desse aqui também, que é super fofo. Esse é da Mississippi. Ele é lindo. Eu gosto bastante de usar. Vou colocar aqui em cima também desses outros. Aqui eu tenho um tênis que eu tô usando muito agora, que é da Via Marte também, que é esse tênis aqui. Eu tenho usado bastante ele. Dá pra usar com vestidinho, com shortinho. Ele fica super bonito. Ele é mais altinho. Então ele fica uma graça. Fica muito lindinho mesmo no pé e combina com muita coisa. Eu vou deixar ele por aqui também. Tem aqui também da Melissa esse tênizinho aqui. Sapatinho, tênis, sapatênis, sei lá. Eu gosto bastante dele, mas eu acho que ele machuca um pouco o meu pé aqui atrás, ó. Então eu quase não uso, assim, não uso muito. Mas eu acho ele muito, muito bonitinho. Eu gosto de usar, inclusive, pra trabalhar. Porque como ele é branco, né, eu acabo usando bastante. Aqui eu tenho uma sapatilha que eu amo muito. Ela me machuca um pouquinho aqui atrás do meu pé, mas eu amo muito. Que é essa aqui da Arezzo. Ela é muito, muito fofa. Eu gosto muito dela. Eu uso muito, 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 muito. Eu adoro as sapatilhas da Arezzo. Já tive algumas outras que usei, assim, até desbotar. E só que ela machuca um pouquinho aqui. Então eu sempre coloco um band-aidzinho pra ela não arranhar, não fazer calinho ali no calcanhar. Aqui eu tenho um saltinho da Diamond que eu uso muito no verão. Ele é super bonitinho. Olha, é um saltinho bem curtinho. E ele tem essas cordinhas de verão mesmo, assim. Ele é uma graça, fica lindo e é super confortável. Não dói o pé. É uma delícia de usar ele. Eu adoro. Aqui eu tenho um sapato que eu acho que até já saiu a marca. Porque eu nem sei que marca é. Mas ele também é bem gostosinho e é bem verãozinho, ó. É uma delícia de usar no verão. Eu gosto bastante, bastante mesmo. Aqui eu tenho uma rasteirinha. Essa rasteirinha eu uso muito. A marca é a Bamboá. E ela é toda de pedrinha. Então eu uso muito, assim, no meu dia a dia, sabe? Ó, ela é toda de pedrinha, assim. Ela já tá até bem desbotadinha. Mas eu uso muito, muito, muito. Porque ela é muito fofinha e bem confortável mesmo. E por último, eu tenho um tênis aqui da Vans. Que já tá bem, bem desbotado. Porque eu uso muito, muito, muito ele. Eu adoro os tênis da Vans. Esse é um dos meus favoritos. Eu já usei muitos tênis da marca. E esse é o que eu tenho agora. Ele já tá bem desbotado, inclusive. Olha, ele já tá com uns desbotadinhos, assim. Mas eu uso muito ele, inclusive, pra trabalhar. Pra ir pra aula. Essas coisas eu uso bastante. Então eu vou guardar ele aqui também. E é isso, pessoal. Esses são os meus sapatos. Eu vou mostrar como eles ficaram organizados aqui. Ó, eles ficaram organizados dessa maneira. Tá vendo? Eu coloquei alguns empilhadinhos um em cima do outro. Porque tava realmente um espaço mais limitado. Mas ficou desse jeitinho aqui. Assim, sempre que eu quiser tirar. Eu vou ter que tirar um de cima pra pegar o de baixo. Enfim. Mas eles ficaram bem organizadinhos. Aqui em cima ficaram as bolsas. Que depois eu vou fazer um tour mais completinho delas pra vocês. E é isso. Esse foi o tour pelos meus sapatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo. E se inscrever no canal se vocês são novos por aqui. E de ativar o sininho da notificação. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.